Reflexão sobre os mistérios gozosos. Segundo o mistério, a visita de Nossa Senhora à sua prima, Santa Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas as montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz. A primeira atitude de Maria foi correr para reparar antigos pecados profetizados. Isaías havia escrito sobre os homens que haviam se desviado de Deus. Ele disse, Seus pés correm para o mal, têm pressa de derramar o sangue inocente. Meditam projetos malignos, só se encontram sobre sua passagem estrago e ruínas. Maria, cheia do Espírito Santo, corre para o bem, para se colocar a serviço. Em sua passagem, um rastro de vida e de bênçãos se espalhou pela terra. Quanto a mim, como uso o meu tempo. A minha pressa é para servir ou para tirar proveito. Que marcas eu deixo por onde eu passo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 2. Maria se levantou e foi às montanhas. No Antigo Testamento, Moisés desceu da montanha com as tábuas da lei. Seu rosto resplandecia apenas por ter ficado na presença do Senhor. Nesse mistério, sob a montanha com a luz do mundo em seu ventre. Ela não está apenas na presença de Deus. Eles se tornaram um. Quem a vê, vê a Deus que brilha em sua face, e quanto a mim. Já experimentei a presença real de Deus em minha alma. Em quais áreas da minha vida houve amadurecimento por eu ter buscado a Deus em oração? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 3. Entrou na casa de Zacarias. Maria conduziu o próprio Deus ao interior daquela casa, conduzido por Maria. Uma visita inesperada. Não houve tempo para arrumar, limpar ou organizar, quanto a mim, como está minha casa nesse momento? Que tipo de coisas estão guardadas lá, que desagradam a Deus? Há quanto tempo um padre não abençoa minha casa? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 4. A criança estremeceu no seu seio. Como pode isso, se o feto ainda não desenvolveu cinco sentidos? Se ainda nem nasceu? Um feto está em processo de migração entre o céu e o nosso mundo. Nele já há vida e percepção. Durante a gestação somos bombardeados por sensações e sentimentos que ficam em nosso inconsciente. O Espírito Santo pode curar essas feridas da alma. Preciso de cura. Onde? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 5. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Moisés ficou próximo a Deus e seu rosto resplandeceu. 6. Isabel. Bastou a presença de Maria, cheia de graça, e Isabel ficou cheia do Espírito de Deus. Diga-me com quem andas e te digo quem és. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Graças a sua graça, eu posso tê-lo dentro de mim, como Maria. Posso ficar cheio de seu Espírito, como Isabel. Basta comungar. Há quanto tempo não vou à missa? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 6. Bendita és tu entre as mulheres. O que faz com que uma pessoa se destaque no meio da multidão? E o que a faz se destacar na história, ao ponto de ser um marco divisor entre os tempos? Antes de Cristo e depois dele. Maria foi bendita entre as mulheres e homens da raça humana. Graças ao sim dela, hoje eu posso ser um só com Deus. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Eu digo sim ou digo não a ele. 7. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 7. Bendito é o fruto do teu ventre. Jesus é fruto do ventre de Maria ou é fruto do Espírito Santo no ventre de Maria. O Espírito não tem corpo físico e Jesus recebeu a carne, ossos e sangue de Maria. É fruto dela também. As minhas orações podem materializar fatos espirituais. Quando rezo com fé, curas, milagres e prodígios podem ocorrer. Eu tenho o hábito da oração diária ou não? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 8. A criança estremeceu de alegria no meu seio. Essa é a segunda vez que a palavra estremecer é utilizada. Na primeira houve uma narrativa, e agora há um testemunho. A presença real de Deus abala nossa realidade. Aquele que estremece perde a capacidade de agir e reagir. O medo do mal paralisa, mas o temor de Deus preenche. Como está a minha vida? Amarrada e estagnada ou livre? 9. Por quê? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 9. Donde me vem esta honra de vir a minha mãe de meu Senhor? Há pessoas que se emocionam ao lado de famosos ou celebridades. 10. Pedem autógrafos, tiram fotografias, guardam lembranças. 11. Maria não tinha redes sociais, nem fama e tampouco fortuna, ser amado e reconhecido pelo que se é, e não pelo que se tem. 12. O mundo oferece fama, fortuna e prazer, enquanto Deus oferece paz interior, equilíbrio emocional e a vida eterna. 12. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres. 13. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 10. Bem-aventurada és tu que creste. As minhas crenças determinam as minhas atitudes. Ações e reações estão intimamente associadas a convicções. Dar a outra face, fugir do pecado e odiar o mundo são coisas cristãs. A minha oração fortalece a minha convicção porque aumenta a minha intimidade com Deus. Vive-se como se reza, e reza-se como se vive. Em que creio realmente? Como é a minha oração? 11. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres. 11. E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele volte para vós o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.